Olá, meu nome é Ramiro, hoje eu vou mostrar para você que você pode resolver o problema do play do youtube né, esse probleminha aqui ó, você dá pra ir no vídeo né esse botão aqui não some, essa tela aqui de pular vídeo do youtube não some, você tem que clicar aqui no CIS pra poder tirá-lo vou procurar o vídeo que eu já tinha corrigido da legenda ali, eu vou ensinar como você pode tirar essa tela ou você pode desabilitar ele ou então eu fazer ele sumir automaticamente, eu vou ensinar como você vai fazer essas duas opções aí a primeira opção eu vou ensinar agora, muito simples, vou deixar o vídeo aqui, você vai vir aqui em início, vai dar um clique aqui nessa fotinha aqui, você vai clicar aqui novamente, aqui pra baixo né, tem escrito aqui, configurações essa porquinha aqui, dá um clique, vai ter lá embaixo né, acessibilidade, dá um clique e vai, desabilita aqui, acessibilidade, play, desabilite, vai voltar lá, volta e você vai perceber que desapareceu o botão aqui agora, você pode dar o play, que vai desaparecer automaticamente mas se você já se acostumou e continua com aquela opção, muito simples, vou puxar aqui pra baixo novamente o vídeo, aqui na foto novamente aqui, dá um clique aqui, acessibilidade, pode reabilitar e fazer o seguinte, tá vendo essa opção aqui embaixo, replay, controle, você pode dar um clique nele, definir o tempo que vai ficar ativado na tela o segundo aí, o padrão fica aqui embaixo, por isso que aquele play fica lá na tela mesmo, você dando play no vídeo, ele continua na tela né, e não sai, é por causa dessa opção aqui eu recomendo colocar três segundos, que é a maneira mais rápida, aí tá aí, tá até configurado aí, vou voltar lá novamente, vou voltar aqui com o vídeo, e voltou aqui a tela, agora quando eu dar o play aqui, e vai sumir automaticamente, não tem mais aquele problema chato, você ficar clicando no x aqui, vai sumir automaticamente é essa dica, é essa dica que dá pra vocês aí, compartilha e comenta e deixa o like, se você viu, deixa o like, valeu, tchau, até a próxima, se inscreve no canal, fui E aí